O arcebispo Dom Bonifácio foi velado na catedral durante todo o final de semana. Foram realizados missas a cada duas horas, tudo para homenagear ele que realmente mereceu um grande nome da igreja católica, não só na região, como uma questão nacional, foi uma comoção nacional e ele mereceu todas essas homenagens. Ele hoje está sendo sepultado, na verdade, a gente está recebendo aqui mensagens agora da Gabriela falando como está ocorrendo, está encerrando agora todas as cerimônias. Gabriela Arantes, conta mais para a gente como está funcionando. Olá Juliana, bom dia a todos que estão assistindo aí o Notícias da Manhã. O corpo do arcebispo, emérito da arquidiocese da capital Dom Bonifácio, foi sepultado hoje, às 9 horas da manhã, aqui na cripta da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. O sepultamento ocorreu após a missa, que geralmente é celebrada no dia da sepultura do morto e em homenagem obrigatória. O bispo foi velado também na catedral desde as 4 horas da manhã de domingo. Nosso arcebispo Dom Bonifácio tem três grandes características. Primeiro, um espírito de paternidade com seu povo e com seu clero. Em segundo lugar, a sinceridade de coração. Homem, que era um monumento de sinceridade. E terceiro, a humanidade no trato com as pessoas. Eram as pessoas extremamente humanas. Por isso ele é muito reverenciado hoje, muito querido. O seu velório foi uma apoteose, num clima de fé, de espiritualidade, de tristeza, mas de muita esperança. O arcebispo morreu aos 91 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Estadual Santa Casa, após ter oscilação na pressão arterial. É com você no estúdio. Obrigado, Gabi. Todo o respeito do grupo Leia Agora e Play Agora ao arcebispo Dom Bonifácio.